O candidato Raul Filho do PR participa de lançamento de candidatura de vereador na Arce 51 a partir das 8 da noite. Sargento Aragão do PEM não divulgou a agenda. Zé Roberto do PT participa de caminhada na Avenida Tocantins, visita ao comércio e faz bandeiraço a partir das 3 da tarde. E às 7 da noite participa do lançamento de candidatura de vereador na 607 Norte. Carlos Amasta do PSB tem reunião com lideranças na região sul às 6 da tarde e às 8 da noite faz a inauguração do comitê da região norte. Cássios Assunção do PSOL não tem compromissos de campanha. Cláudia Lelis do PV às 7 da noite participa de lançamento de candidatura de vereadora no Taquari e às 8 e meia da noite faz lançamento da Arena 43 na 210 Sul.